E aí pessoal, beleza? Eu sou Nauan e a gente vai até continuar na série de Ghost of Tsushima. Então a gente parou aqui no episódio anterior, que foi há alguns dias, faz quase um mês talvez. Uns 15 dias, sei lá. Mas digam se vocês estiverem gostando do vídeo. Compartilha com alguém que possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando. Eu já vou começar seguindo o pássaro aqui. Nem lembro o que eu estava fazendo. A gente vai fazer algumas coisas secundárias, provavelmente como sempre, né? Acho muito massa fazer as coisas secundárias desse jogo. Pra Mal Horse, já é um novo. E é isso. Ah, tem um chapéuzão aqui, ó. Tem que descer do cavalo. Chapéu de pai do Narinho. Será que eu boto? Vamos ver como é que fica. Começamos bem o vídeo. Mas... O que eu posso fazer? Deixa eu ver. Eu tinha botado algum marcador. Ah, eu botei o vento guia, ó. Pra santuário. Deixa eu ver. Vento dos amuletos da vida. Dos amuletos. Será que eu vou pra lá? Vamos, vamos pro vento, vai. Esse jogo é muito divertido. Estava jogando no Track to Yomi, que é uma temática parecida. Mas eu não terminei. O jogo não tava muito legal. Cara. Vamos pegar pra gente que território se ele é mongol, então. Tem? Tem? Esses caras tão me flechando, ó. Meu Deus. Olha. Ó. Boizão aqui. E o cara morto. O que que eu tô fazendo, né? Tá, vamos lá. Tô totalmente perdido. Fazendo o cara ali já. O cara tá bugado assim. Ele que bugado aí. Acordei. Vou desbugar ele. Que vergonha. Tá. Vou vir aqui e vamos ver se tem alguma coisa. Aparentemente o cara não me viu. Ah, bônus, ó. Com arco curto. Eu não vi os bônus. Como é que é? Como é que mostra? Encontre e observe o nível... Líder mongol. Observe. Tentar aqui stealth, então. Provável que não vai dar, mas... Eu queria tentar fazer os objetivos secundários. Eu acho divertido. O arco curto é o que a gente tem, né? Ah, o cara saiu do lugar perfeito. Ele tava... Tem um cara aqui. Oh, droga. O cara descendo. Tá. Tá. Cancela tudo. Vambora. Meu Deus. Descancela. Descancela. Líder morto. Era ele que eu precisava observar. Eu acho que não vai dar pra fazer nossa missão secundária. Cara, que fracasso que eu tô indo. Ó. Ah, já fizemos a nossa missão dos três com arco. Eu tenho que me lembrar o combate que eu me desacostumei. Isso aqui é o kunai, tá bom? Ah, o quadrado que dá golpe e triângulo. Beleza, lembrei. Tava pensando que era os trigger. Mas os trigger eram as armas. Tem as costuras, beleza. Me acostumei com um Shrek-Tirion. O cara flechando. Ah. Calma. Eu me esquivei, mas ele já tava no... Quando eu me esquivei, ele já tava no meio de um golpe. Daí ele não parou. O cara se jogou... Hahahaha. Vocês viram o cara se jogando no rio? Não, era o rio, cara. Ele tava vindo aqui. Cadê? Desculpa, cara. Foi muito engraçado. Tive que rir de ti. Ah, beleza. Porque agora eu acho que não tem como fazer aquela missão secundária de observar o cara. A não ser que tenha outro. Não tem mais ninguém, cara. Matei todo mundo, cara. RIP. RIP missão secundária. Objetivo secundário, na verdade. Então, beleza. Não faz mal pra mim. Tá. Vocês estão achando que o Gora For vai ser adiado? Tô vendo vários jogos sendo adiados. O Gora For eu acho que vai ser também. Parece muito que vai ser adiado, né? Falando nisso, um dia eu vou fazer série do Gora For aqui também. De 2018. Eu não fiz ainda. Eu só joguei ele antes de fazer o canal. É um dos meus jogos preferidos. Que nem esse aqui também. Tá. Vamos pegar um suprimento aqui. Ouro. Quase derrubei o controle no chão. Tem nada aqui, não. Ah, tem uma abóbora. Eu sei que não é abóbora, tá? Eu sei. Vai dizer que não é massa chamar aqui no de abóbora. Tá. O que tem que fazer aqui, cara? Acho que eu já liberei e era isso, só. Vamos só pegar os suprimentos. Meio escuro dentro dessas casas aqui. Parece que é coisa do HDR. Vamos ver aqui no mapa. Sabia. Tá. Daí a gente pode vir aqui e depois nisso aqui. Tá. Pera. Onde é que é? É na torre? Não. Pensei que não ia dar pra subir aqui. Que bom que deu. E aqui? Vai ser um santuário. Ah. Vai ser. Meu Deus, tô engasgando. Vai ser um santuário que a gente vai ter que fazer depois. Porque a gente tem que ter o gancho. Então vamos tentar fazer isso aqui. E é isso. Daí se não der, a gente já vai nas outras coisas que tem por ali. Emissão. Calma, vamos. Novo. Tá aqui o novo. Vamos embora daqui. Houve uma flechada. Ih, vou ter que desafiar vocês. Quem que tá tirando? Nos cara. Hã? Tá. Quem que tá flechando? Ó o cara ali, ó. Ei, eu não... Tá doido. O cara é doidão. Ele tava brigando, moço. Que coisa estranha, cara. Era um samurai mundo louco ali, né? Que estranho, cara. Tá bom. Ele não me deu muita escolha, né? É isso. Tá, nem lembro, mas... Ah tá, era um local não me descoberto. Será que é de raposa? Sei lá, porque eu chutei que é o de raposa. Parecia ser um lugar de raposa aqui. Tem um barulho bem peculiar nessa floresta aqui. Totalmente natural essas pedras aqui. Na sequência, ele tem que melhorar essas pedras aqui, né? Acho que não vou melhorar, mas... Deviam. E aqui na frente? Será que é aqui nesse negócio? Ah, quem que é aqui? Ah, tá. É pessoas do bem. E aí? Tem um barulho bem, mas não há blood. O que aconteceu? Uma descoberta, meu senhor. Descoberta foram descoberta no well, e essas pessoas descoberam de ela. Uma coisa terrível de morrer. Nós devemos burrar os mortos. Mão os mortos é a única forma de manter a descoberta. Mas... Eu acho que isso não pode ser suficiente. Um dos mortos está morrendo. Eu vou encontrar ele. Há descoberta que levam de longe daqui. Eu acredito que ele foi para ajuda. Se ele está vivo, eu vou levar ele para um curador. Ou seja, eu vou cair o corpo. Triste. Vamos buscar o cara então. Mas primeiro a gente tem aqui, né? Aqui eu estou me contagiando com o corona. O cara veio para cá. Sai na árvore ali? Será? Ah, não. Aqui é uma coisa de raposa. Ah, tem que seguir a raposa, óbvio. A raposa é prioridade na vida. Nossa, passou o trem aqui agora. Não sei se dá para ouvir pelo microfone. O trem é um pouquinho perto daqui. Daí quando ele buzina, dá para ouvir. Mas no microfone, não sei se sai. Ignorei totalmente a minha missão. Pela raposa. Ó, é aqui mesmo. Vamos honrar a raposa. Aí. Passo para amuletos. Vamos lá botar um. É legal que a recompensa da missão secundária é que já são divertidas. Recompensa vale a pena, né? São as recompensas que são... Não são só para fazer missão secundária que não ganha nada. Por mais que mesmo se fosse, ia ser massa já. Que são legais desse jogo. Aumenta os ganhos de determinação. 5% de chance de causar dano dobrado é muito pouco. 5% é muito pouco. Fecha também não quero. Isso aqui não me importa muito de stealth também. Vai ser de determinação. É isso. Vambora. A raposa, ela foi embora, né? Não consigo mais dar carinho nela, será? Acho que às vezes elas vão embora, às vezes não, né? Ou sempre ficam em algum lugar e às vezes eu não acho, né? Pode ser também. Mas vamos lá na nossa missão. Cadê a missão que eu estava fazendo? Cara. Cadê a minha missão? Meu Deus, ferrou. Agora. Quase. Eu não sei, cara. Cadê a minha missão? O jogo não falou nada, né? Opa, os passos do cara aqui. Vamos marcar aqui para a missão continuar. Tá pra lá. E com o cavalo aqui não vamos, né? Porque tem que ver os passos do cara. Foi pra cá. Isso aqui. É o cara. A gente vai ficar contaminado, cara. Eu deveria deixar o monstro saber. Bonito efeito do fogo. Tem uns fogos nos jogos que tem efeito bem feio. Isso aqui não está realista, mas está estiloso, né? Como é desse jogo normal, né? Então a gente tem que lá avisar o monge. Vamos lá, Nuno. Claro, essa missão não está mostrando para onde eu tenho que ir. Eu sei que é no monge, mas eu não lembro mais. Aonde está o monge. Sabe? Deixa eu ver no mapa se mostra. Ah, não mostra, né? É isso. Será que era por aqui? Podia voltar pelos passos do cara, né? Eu sei lá. Nossa, o que é isso aqui? É um cemitério. Eu preciso dar uma olhada nesse cemitério aqui. É muito massa. Eu pensei que era cara normal. Ixi, qual que é a botão? Ah, é triângulo lá. Cara, foi puro muito pouco. Se eu perdesse, eu até ia perdoar o jogo, sabe? Eu ia saber que ia ser culpa minha. Ah, só um cara mesmo? Não tem mais ali, ó. Nossa, nada a ver. Ele não estava me vendo. Quase que ia dar para matar a Stealth. Nada a ver. Vamos lá embaixo. Nossa, eu apertei para me esquivar, mas foi tarde demais. Cadê? Aqui. Aí, eu queria demais também. Aí. Tem bastante gente nesse cemitério. Eu pensei que só tinha um cara. Cadê? Ih, não dá para ver de onde é que eles estão muito bem, né? Foi isso que ele falou. Vocês viram? Beleza. Tá, acabou. Tem que lembrar, né? Que sempre... Acaba só quando acontece aquilo ali. Nem me toquei. Tá. Mas isso aqui nem é a minha missão, cara. Eu tô tudo... Tô tudo fazendo o que eu quero mesmo aqui, né? É isso. É isso que esse jogo faz. É bom o jogo, sabe? Aí o cara quer ficar se divertindo. Tá. Eu acho que agora eu não sei onde é que é a minha missão. Esse que é o problema, né? Cara, onde que era a minha missão? Nunca vou lembrar. Será que era aqui? Ah, eu não vou mais. Já era. Já era. Um dia quando eu vier nesse santuário aqui, eu faço... Eu termino essa missão. Repouso de... Repouso. O que seria isso? Cara, eu acho que eu vou fazer uma missão... Jornada do Jin. Ah, as duas são da jornada dele. Vamos fazer a lenda de Tadayori, vai. Eu tenho que sair desse lugar aqui. Esse lugar todo é um cemitério? Meu Deus. Sobe, cara. Não tá fácil subir aqui. Vamos lá, Nubo. Sempre joga engraçado ver como esse cavalo fica nos... Nos ambientes, né? Tudo bugado. Não chega a ser bugado ali, mas foi engraçado. Acho que na vida real o cavalo não ia ficar nessa posição. Ah, pra onde que é? É, vou ter que abandonar um lobo já. Meu Deus. Tá dando um barulhinho de... Vai ter alguma coisa pacífica, parece? Será que tem alguma coisa por aqui? Tipo uma... Raposa? Ou uma bacia? Bacia. Vocês entenderam, né? Cara. O cara tá... Ah, era aqui, ó. Achei a minha missão, cara. Totalmente de propósito. Era isso que eu tava procurando, né? Será que dá pra ver o cara aqui dentro? Não vai dar, né? Ele falou que tinha um cara aqui dentro, não era isso? Aí, contagiou. Não dá pra ver, não. Cadê o cara? Cadê os amigos de vocês, gente? Tá aqui em cima, será? Ou ali fora, né? Aí. Não era isso que eu queria, mas... Tudo bem. Peguei as coisas do carro. Será que a minha missão era aqui mesmo? Ou eu errei o lugar? Cadê o monge? Meu Deus. Ele não tava aqui, cara. Por que eu me perco assim, né? É complicado. Meu, não, não. Quase que eu caí. O cara foi embora mesmo. Ele não quer nem saber, sabe? Onde é que a missão que a mulher pediu? Aqui. Como ali, né? Cara, não sei. Onde é que tá? O cara não... Fazer o quê, né? Parecia uma pessoa, não parecia? Olha que bonita arte, cara. Olha ali no céu, que bonito. Olha isso, é muito bonito esse jogo, cara. Muito. Vamos embora. Esse terreno aqui tá meio... Estranho, né? Sextos vazios é o nome da missão. Nem sei quem é, mas confrontei. Beleza. Aliás, que trilha sonora. Eu amo esse jogo, cara. Não tem como não amar esse jogo. Sério, vocês não amam esse jogo. Calma. Calma. Troquei o lado. Meu Deus. Tá, complicações. Quero trocar o lado. Tá. Meu Deus. Ah, não, 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 não. Isso aí foi mentira, hein? Foi mentira. Tá, esse duelo foi massa. Se pegasse, imagina. Isso aí é muito massa, né? Mas tá, os caras não querem vir aqui. Eu vou até eles, né? É assim que acontece, cara. Ali é um refém. Beleza. Eu peguei ainda um golpe que a gente se esquiva e depois dá um golpe legal nesse. Acho que sim. Um golpe tipo rápido, assim, sabe? Nossa, esse cara é tudo grande aqui. É triste de enfrentar. Calma. Tô terminando com os caras aqui ainda. Deu saque? Ou deu INS? Será que era INS? Será que era INS? Acho que não era INS nessa época, né? Bem provável que não. Bem provável que era... Sei lá. Metal. Tá, foi divertido isso aqui. A gente tá fazendo missão secundária e tá sendo parado no meio pra uma missão secundária da missão secundária. E todas são divertidas. Inclusive, esse jogo vai estar no Playstation Plus Extra. Eu acho que é isso. Então, pra quem assina, vai valer a pena, né? Claro que não vale a pena assinar só pra isso. Às vezes até vale. E aí... E aí, se tu assina... Pelo preço do jogo... Porque o jogo já é caro, né? Às vezes tu assina e ao invés de comprar o jogo... E tu pode jogar um monte de coisa depois de terminar o jogo. Pelo mesmo preço que comprar só um jogo, sabe? Dependendo do caso, vale a pena. Eu tinha certeza que eu ia errar, mas eu quis tentar porque eu ia... Eu sabia que ia ser muito massa se desse certo. E foi, né? Não pode ser que não foi. Eu sei que foi. Eu sei, eu sei. Ah, vamos, pássaro. Vamos. Cara, é muito desnorteado esse pássaro. Eu não gosto dele, cara. Ele fica todo desnorteadaço, né? Tem um... É o pântano do Shrek aqui, basicamente, ó. Igualzinho. E o pássaro ainda leva a gente pra missão que a gente já marcou isso, que me deixa indignado também. Não faz sentido, cara. Pássaro. Faz sentido, sim, mas... Sei lá. Não gosto do pássaro. Que drama. Não vou mais ajudar. Imagina. Quero pegar as coisas da casa dela. Agora não tem mais nada mesmo. Agora eu vou partir. O que aconteceu? Se os caras me atacarem, eu não... Eu vou ter que... A gente não aproveiteu, não. Uma mulher com pena, né? Eu nem sei se são longuais. Talvez sejam só japoneses mesmo. Talvez sejam japoneses. Samurais. Ou civil mesmo, né? Com fome. É mais provável, senão eu acho que ela tá aí com menos pena. Ou sem pena. Tá, agora eu tenho que procurar aqui, né? Ah, o vento tá mandando ir pra frente ainda. Mas eu acho que é meio fake agora. Não, é aqui, aqui. Eu não tive muita opção. Apareceu o botão de confronto. Eu não tive... Eu tive que apertar. Nossa, agora foi puro muito pouco de novo. O sangue ainda é muito massa, né? Esse jogo é muito bom. Os caras tão bem ferrados mesmo, né? Coitados. Deu pena, deu pena. Eles tão bem ferrados. Nem acabei com eles ainda, né? Deu pena. Mas eu acho que não tinha um jeito de... Recuperar as coisas, né? Sem... Sem matar eles. Será que tinha como? Acho que não. Esse pulga, cavalo. Cara, as cores desse jogo são impressionantes de bonito. Se fosse o Red Dead, a gente estaria com o arroz ali nas costas do cavalo, né? Inclusive, eu quero fazer também uma série de Red Dead 2. Até do 1. Talvez. Mas eu vou esperar, porque eu acho que vai ter remaster. Quem sabe, né? Aí só esses 60 FPS, o 2 e o 1 também, né? Porque o 1 não tem nem pra eu jogar no Play. Eu teria que ter um Xbox. E eu só tenho o Cloud Gaming do Xbox, daí não tem o Red Dead lá. Eu tenho a sua comida. Reis! Eu não me lembro da última vez que eu comi o reis! Você disse que eles roubam de você. Por favor, me... Me desculpe. Você lua para mim. Os bandidos não merecem comida em um momento como esse, meu senhor. Além disso, Eu pedi para você não te machucar eles. Ele me deu nenhuma escolha. Oh, eu me desculpe. Você não deveria ter mentido. Eu ainda iria ter ajudado você. Eu não vou fazer isso de novo. Eu prometo. Mas eles não deram opção para a gente. De qualquer forma, né? No final não fez muita diferença. Mas a mulher foi sacana, né, mano? Sua lenda se fortalece. O vento implacável. Meu Deus! Nossa, aumenta a vida também. Esse jogo é muito satisfatório. A progressão dele é muito divertida. Tem até isso, né? Lembrava. Tá. Bomba de fumaça, de pólvora. E não dos, hein? De pólvora, né? Mas é mais... Explosiva. De defesa eu não quero amuleto não, por enquanto. Trocar as armas de longo alcance eu já sei. Vamos sair aqui como uma pessoa normal da casa dela. Matida. Ah, vou embora. Daí sai pela... Pela janela. Aquilo é pior que a janela. Sair pela janela ainda. Sair pela janela seria mais aceitável do que aquilo. Cara, eu não queria fazer essa missão agora. Acho que eu vou botar um vento aqui, hein? Para a gente rastrear. Vida não. Vai ser isso aqui. Ah, não. Mas aí leva para esse. Que sacanagem. Se eu botar a vida, aí vai para cá. Beleza. Vamos procurar a vida, então. Vai ser uma... Bacia. Gostei de chamar de bacia. Vai ser bacia agora. Tá, não dá para pegar nada. Tem uma casa ali já. Deve ser aqui, né? Planícies de Tsutsu. Será que é assim que se fala? Não deve ser, né? Olha os caras. Nossa, olha o que precisava. Eu já tinha visto isso. Como é que é a física daqui? Ah, tá. Ah, e o cara de cabeça para baixo mesmo. Pendurou ele assim. Cara. Ah, vamos continuar indo para... Ih, mudou a direção. Os bichinhos. Lugar noco. Ah, chegou o pássaro. Chegou o pássaro doido. Que os javali. O vento está onde, cara? Ainda é para essa direção. Que missão é essa aqui? Ah, tá. É uma nova. Beleza. Peguei bambu ali. Pô, gostei desse lugar aqui. Vamos tomar banho aqui. Vamos entrar pelo guardião. Tem uma pedra ali no meio. Cuidado, cara. Olha ali. Todas são no mesmo formato. Serão essas... Saunas. Com aquela pedra no meio, inclusive. Nem notei isso. Tá bom. Vou repetir sobre... Exaustão. Ah, parece que eu não dormi em dias. Se eu só tivesse tempo para uma dormida curta. É engraçado essas reflexão. Até legalzinho. Mas é bem pouco, né? Ele não fala muita coisa. Ele não... Explora mais o que ele está falando. Só uma frase do nada, né? Tá. Pegamos isso aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa praia aqui. Com o novo, né? Porque é muito grande. Me lembra até de uma... Do Breath of the Wild. Tem uma praia assim que dá pra... Explorando. Tem bastante coisa. Será que não dá pra pegar, não? É tipo um rato, na verdade. Mas acho que aqui não vai ter nada. Mesmo assim é legal de olhar. Vamos só... Opa! Parece que tem coisa ali. Suprimentos... Bandana Chicorino. Tá. Vamos botar essa, pai. Gostei. Combinou com a roupa? Já tem outro vento da vida, né? Que eu botei. Tem um fogo lá. Opa! O que é isso? Alguém está se matando com fogo lá. Ih, gente. Cheguei. Cheguei. Vamos inaugurar a nossa bomba? Não, acho que a gente não tem, né? Essa aderente não é a... A outra. A gente não tem que pegar no cenário, né? Mas tá. Vai essa mesmo. Cheguei com... Com um monte de explosivo do... Kamikaze. Kamikaze. Mas digam aí se vocês gostaram do vídeo. Compartilha com alguém que possa gostar também. E se inscreve no canal se estiver gostando. No próximo episódio eu vou fazer alguma missão principal. Porque nesse aqui a gente ficou só assim... Reacossumando com o jogo. Fazendo umas coisas secundárias. Na verdade vai ter vários episódios que eu vou fazer bastante coisa secundária, né? Mas é isso. Adeus. Tenha vamos. Até a próxima.